A ETA, Estação de Tratamento de Água Central em Governador Valadares, vai ser desligada neste domingo, dia 27 de outubro, para intervenções. Essa manutenção estava prevista para o último dia 20, mas foi adiada a pedido da Água de Valadares, a empresa que administra o abastecimento na cidade, em virtude das intervenções emergenciais que antecederam e comprometeram o abastecimento de água em alguns bares. Inclusive, tem chegado para mim aqui de reclamação de falta d'água, meu amigo Valdecila, do Salão Dallas, lá na Artur Faratini, Tancredo Neves. Acabou de me mandar ali, falando, ô Nicão, tem quase 10 dias sem água aqui, liga lá, o pessoal fala que não tem problema. Aí eu fico aqui de pés e mãos atadas também, né? É, eu não sei como é que faz para cobrar desse pessoal, o pessoal é novo aí, ó. Quando deram, ah, eu sabia para quem que eu mandava a mensagem e reclamava, agora não estou sabendo de nada. É, segue aqui a nota. O objetivo da manutenção deste domingo são melhorias na ETA Central e no sistema de tratamento de água da cidade. A previsão é de que os trabalhos sejam realizados das 4 da manhã às 6 da tarde, né? Com suspensão do abastecimento de água para a área central e bairros, com exceção daqueles localizados nas regiões do Vilaíza, em recanto dos sonhos que não serão afetados, né? A água de Valadares orienta a população a fazer o uso consciente da água para que ela não falte nas caixas d'água durante as intervenções e reforça que ter reservatório doméstico dimensionado para o número de moradores do imóvel reduz ou evita o desabastecimento em dias de intervenções. Ah, é? Então tem que ter um reservatório lá na minha casa, além da caixa d'água. Ah, vou te contar um negócio, viu? Em casos emergenciais, caminhões pipa poderão ser solicitados pelo 0800 321 3001, sendo prioridade no atendimento aos hospitais, UPAs, escolas, creches e instituições de longa permanência. Pleno domingo em Lamonia, já pensou? Hã? Ficar sem água? Não, você é de outra região, você é da Vilaíza. É, você já conhece alguém aí, bebendo, que tenha ligado no 0800 321 e 3001 e tenha conseguido caminhão pipa? E depois pode até fazer uma matéria sobre isso aí. É, o pessoal tem reclamado, viu? Da falta d'água, viu, gente? É, meu WhatsApp tá ali, ó, pipocando, Instagram, Facebook. Aí você fala, ô Nicomédias, manda água aqui, eu não mexo com água? Como é que eu vou fazer Lamonia? Hã? É, eu não mexo com água, não. Oxi.